Então, hoje é dia de cosplay, isso aí é um cosplay de Gasparzinho, infelizmente a gente tem que ver isso. Não é o Zé Gotinha, não é o It, a coisa, que foi o que eu pensei quando vi pela primeira vez. É o Gasparzinho, o cara se pintou. Vídeo de hoje é Cos Pobres, eu não achei nenhum lugar na internet que juntasse tantos Cos Pobres assim. Tem esse Bad Cosplay aqui no Reddit, é ele que eu vou usar, mas se você souber uma página do Twitter melhor, algum campeonato de Cos Pobre que eu possa avaliar, talvez que tenha no YouTube, alguma coisa assim, você me avisa, por enquanto a gente vai ficar vendo o Gasparzinho aqui da Deep Web. Interessantíssimo o Cosplay de Rick and Morty aqui, eu não acho que seja a mesma coisa porque ele tá com um negócio de galinha, uma crista de galo na cabeça, né, que é o nome de uma doença, crista de galo, eu não vou procurar no Google, senão vai dar ruim, mas é, ficou bem parecido, é até a pose. Hulk da Deep Web tá aí, um Cos Pobre que é fácil de fazer, né, você compra uma lona verde, luva verde também, faz uma cara meio doida, coloca um shortinho de basquete roxo, pinta o tanquinho, porque o Hulk, pelo jeito, ele é gordo com o tanquinho, né, e tá pronto, você pode ir pra qualquer convenção, qualquer Comic Con da vida, que vai ser muito bem aceito, mas, ó, custe o que custar, não se pinta de verde, senão vai acontecer isso aqui com você, ó. Hulk da Vila Cruzeiro toma 25 banhos para voltar ao normal. O cara se pintou de verde, a mãe dele esfregando é muito boa essa cena, velho, ele com uma cara tipo, porra, por que que tem gente me filmando dentro da minha casa? Depois de 25 banhos, beleza, o cara voltou ao normal. Cara, isso é muito bom, que se pintou de verde e ficou assim pra sempre. Olha lá, Hulk da Vila Cruzeiro continua com a pele verde, já tomei 20 banhos e nada, o cara mal sabia ele que os próximos 5 iam salvar a situação dele, né. Meu Deus do céu, o que que ele passou na pele? Provavelmente era alguma coisa tóxica, ele virou o Hulk de verdade, né. Isso aqui parece uma mistura de todos os vilões do Dragon Ball, parece o Majin Bu misturado com aquele gato magrão, esquisito, meio nojento. Misturado com piccolo, sei lá o que que era pra ser, usando papete aí, o Majin Bu de papete é bom, velho. Esse canal aqui do Reddit, ele é tão miado, só tem 2 mil membros, que basicamente ninguém comenta, ninguém sabe o que que é isso, o cara só fala, nossa, isso deu muito medo. Eu não sei, eu vou ficar devendo quem que é de verdade o que que era pra ser esse cosplay. Se você souber, deixa nos comentários aí, não só pra esse, mas pra todos. Tá, graças a Deus esse brother, ele usou a camiseta do personagem que ele tava representando e só assim a gente conseguiu descobrir o famoso Sonic. Tá errado esse cosplay, porque pra fazer cosplay de Sonic, infelizmente, você tem que pintar o seu corpo todo de azul e pelado só de tênis, porque é assim que o Sonic vive. E cara, eu espero que esse vídeo não tome strike, mas essa é a realidade. O Sonic anda pelado e de tênis, meia e luva. Triste situação. Inclusive, toma aí, ó, pé do Sonic. Será que tem essa... O que é isso, véi? O que é esse lobo aqui? Será que realmente tem essa pele embaixo? Faz mais sentido, né, ter essa pele embaixo. Porque se é assim, é isso. Sonic com o pé de fora. Quem gosta, gosta, né? Fantasia de Death Note não ficou horrível, vai. Tipo, ele ficou meio... Pão de batata, fica desse olhinho muito próximo um do outro. Mas tirando isso, pô, até as veias do cara ficou parecido com a veia do bicho. Sei lá, não ficou tão merda, só essa cara de idiota. Kirby com pernas. O Kirby... Ah, ele só tem pé, né? Ele não tem perna, ficou meio esquisito mesmo. O cara podia ter feito essa circunferência dessa bola maior e ficar só o pezinho de fora. Ele andava só, tipo, dando uns mini passinhos. Mas ele não ia ter onde agarrar também com o braço, né? Já não tem, né? Hum, eu achei que era um cachorro, mas é o Vaporeon, o Pokémon. Por que que o braço desse cara é tão grande? Eu não entendi. Parece um tamanho muito maior do que o braço de um ser humano normal. Se a gente for ver aqui, né? Parece que são duas pessoas. Mas não é, não tem como ser, tipo, um boi bombar de Vaporeon. Estranho, essa pessoa tem que ser estudada. Batman de shopping. Inclusive, um abraço pro Batman da Paulista, que há uns dois anos atrás veio tirar foto comigo. Porra, eu me senti uma estrela, velho. Porque o cara falou que via meu canal e tal, eu tirei foto com ele. Ele tirou a máscara, revelou a identidade. Mas eu me senti uma estrela do Batman querer tirar foto comigo. Porra, isso foi bom demais. Que situação, hein, amigo? Esse Batman aí. Minha criançada não tá nem aí, esse é o melhor. Goro, depois de passar um mês experimentando coxinha como trabalho, né? Tem gente que trabalha esse, experimentar coxinha. Deve ter alguém. Tipo, da empresa do Felipe Neto. Ele ainda tem a empresa de coxinha? Coxinha do Felipe Neto. Kiosque Netos. Ah, Netos foi uma rede de quiosques de coxinhas brasileira. Não existe mais. Interessante, interessante. É, por que será que não deu certo, né? Olha lá, e tá aí até hoje o Instagram meio falido. 26 mil seguidores só. Eles comem do coxinha. Acho que o Felipe Neto virou vegetariano. Foi alguma parada assim, não foi não? Enfim, ele era o experimentador oficial. E daí depois ele foi fazer cosplay de Goro e ficou isso aí. Eu não sei por que eu fui nessa história inteira pra falar que o cara tá um pouco acima do peso. Meu Deus, velho. Isso aqui é um bigode tipo daquele cara malvado alemão que todo mundo conhece. Porque parece muito, tá? Mais um cavaleiro de papelão, né? Esse aqui é da minha equipe. Ó, o cara tá com uma roupa irada, velho. Dreyong e armadura. Aqui, ó. Agora sim, armadura. Daí aparece o meu cosplay que eu fiz há uns anos atrás, né? Extremamente poderoso. Tá, não, não. Esse aqui... Esse aqui o cara fez melhor ainda. O demônio do Death Note. Tipo, em vez de pintar o rosto e tal, ser um ser humano normal, não. Ele fez um cabeção enorme. Parece uma linguiça com cabelo. E o Ellie também tá um pouquinho melhor do que o do Netflix. É um boneco, men. Por isso que não tem ninguém... Não, calma. Tem alguém dentro? Isso aqui parece tipo o olho da pessoa. Tem. Tem dois olhinhos aqui, ó. Porque parece que ele tá carregando como se fosse um boneco. Esse braço. Meu Deus do céu. É triste mesmo. Cosplay de Minions. Entendi. É isso aí, velho. Ficou engraçado, pelo menos. O Kakashi ficou muito bom também, com papel higiênico na cabeça. Ficou igualzinho a roupa, né? É que a calça do Kakashi é verde. Tirando isso, o resto tá tudo igual. A fita isolante na cara também, pra ser a máscara. Ficou bom, né? Naquela época não existia máscara pra comprar. Talvez... Não, se bem que faz um ano isso. Mas essa foto eu não sei de quando foi, não. Porque depois que teve o Covid, ficou muito mais fácil imitar o Kakashi. Qualquer outro ninja do Naruto. Tinha um maluco, não sei de onde que era, do Vietnã, algum lugar do Sudeste Asiático. E eu espero que o Vietnã seja no Sudeste Asiático, se não eu mandei mal aqui. Que ele pegava pra fazer uns cosplays muito loucos, mas muito trash ao mesmo tempo. E ficava muito bom. Alguém lembra o nome? Porra, foi só procurar. Cara asiático, cosplay engraçado. Pronto, apareceu. É esse menino aqui, velho. Dá pra fazer um vídeo só dele. Ele pegou uma lâmpada, colocou uma camisa roxa na cabeça e é isso. É o Buzz Lightyear agora. E era, tipo, literalmente só, era no Twitter, né, se eu não me engano. Agora falta descobrir o nome dele. Hum, pra quem quiser fazer peruca de Naruto. Tá aí, né, você vai ficar igual esse cara. Igualzinho ao Naruto. Tem live action de Naruto? Com certeza tem, né? Tem, tem, tem. Só que o meu problema é com live. O Michael Cera Naruto e o Edward é o Sasuke, né? Legal. É que, tipo assim, na cabeça de vocês, o Naruto, ele é asiático? Ele tem o olho puxado? Puxado? Porque na minha cabeça, não. Ele tem cara de alemão. Tem o olho azul, cabelo amarelo, né, e tal. Loiro. Só que a galera tem cabelos de cores, cores malucas aqui no Naruto. Então eu não sei, velho. Pra mim, tipo, o Sasuke, ele é mais asiático, sim. Mas o Narutão e a Sakura em si, daí não. E isso é estranho desses live actions que eles fazem de anime. Porque todos os atores são asiáticos. Claro, a maioria é gravado no Japão ou Coreia, né? Então faz sentido. Mas dá um estranhamento na nossa cabeça. Só que eu já fui procurar isso uma vez e eu ouvi dizer que o pessoal que é japonês, se você perguntar, na cabeça deles, todos os personagens que estão no anime são japoneses também. Tipo, mesmo tendo uma cara de... Então acho que você meio que traz pro seu lado, né? O que você tá mais acostumado a ver. Tipo, o Attack on Titan, se tiver... O Attack on Titan, claramente, os caras não são asiáticos, né? É só essa personagem aqui, a única asiática. E isso é deixado claro no desenho. Só que se tu for pegar um live action, daí é todo mundo asiático, né? Estranho. Tá, pior que não ficou ruim esse Mega Man com galão de água nas pernas. Ficou bem parecido, né? Acho que ele consegue levar uns 20 litros em cada perna tranquilamente. Se precisar, ele não passa sede, o Mega Man. Só acho que a mão devia ter sido galão também, não almofada. Devia ser uma mão de almofada, outra mão de galão. Que é essa aqui que tem o foguete dele, né? E daí aqui, no bico do galão, ele colocava alguma coisa vermelha. Ia ficar melhor, mas ficou bem bom isso. Outra página de cosplay, mas essa aqui é um pouco maior ainda. Bellsprout. Ficou legal. Ficou legal. Ficou meme, mas ficou legal. Aí, de novo esse moleque. Acho que ele deve dominar essa página. Será que aqui os caras sabem o nome dele? Não, eles estão do mesmo jeito que eu. Eu amo esse cara, mas ninguém sabe o nome dele. Aqui não precisa saber, ele tá em todo lugar. Low Cost Cosplay, será que é isso? Tá, meio que era isso aí mesmo, né? Tem mais uma página inteira pra eu fazer um vídeo. Tá ótimo, velho. Quanto mais, melhor. Margie Simpsons. Bela ideia de fazer esses olhos na barriga, né? Porque o cabelo dela ficou igualzinho. Só ficou estranho porque o braço dela tá saindo meio que da orelha. Ficou meio que, tipo, como, sei lá, espanhóis, portugueses achavam que eram as pessoas da América do Sul. E realmente são assim, mais ou menos, né? Ah, isso aqui é muito bom. Avatar. O cara faz todos os elementos. Fogo. Pedra. Ai, tomou a pedra. Água. Ar. Ar não precisa colocar nada, ele só assoprou, né? Fogo e a pedra, ele toma pedrada. Tá? Isso ficou muito bom. É o neném da família da pesada, mas... Com essa boca de fora, ele ficou parecendo, tipo, as meninas superpoderosas quando vão assaltar o banco. Esses caras aqui, né? Famosos. Tanos dos vegetais aí, pra quem não gosta, realmente é perigoso. Ah, mano, já foi coisa demais. Acho que eu vou ter que finalizar aqui no Vingadoidos. Esses são os verdadeiros, originais. Mas a máscara do Homem de Ferro é uma José Cuervo e ele é todo feito de bebida, né? O primeiro Mega Man... Mega Man não, Iron Man, também era do filme, né? O cara vai lá... Inclusive é o melhor filme do Iron Man, né? E depois o segundo melhor é o 2 e depois disso não existe porque eu não assisti, então na minha cabeça não existe. Mas o primeiro, ele tá lá preso num lugar, né? Daí, ele só tem placa de ferro, daí ele faz lá uma armadura meio improvisada, com latinha de alumínio, cacete. Fica parecendo isso aqui mesmo. E esse Hulk, eu acho que ele pesquisou antes de fazer a roupa porque ele não se pintou. A gente já viu que não dá pra se pintar. O Thor tá igualzinho do filme, né? Mesmo peso. E o Capitão América também... Ele usa a roupa do Capitão América? O Capitão América? Eu acho que usa. Ah, tá. Na roupa dele não tem o desenho do escudo. Por que ele tá com o martelo do outro brother lá? Ele roubou? Eu não sei. Eu parei de acompanhar o universo Vingadoidos lá pra 2014, mais ou menos. Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.